Em entrevista a jornalistas estrangeiros, o ex-presidente Lula prometeu combater o desmatamento ilegal na Amazônia, mas sem abrir mão da soberania nacional e falou sobre a boa relação que construiu com líderes de todo o mundo. O ex-presidente, candidato ao Palácio pelo PT, disse ainda que caso eleito vai baixar os juros, aumentar investimento público e rediscutir as bases do acordo entre Mercosul e União Europeia. Lula também defendeu o papel do governo como incentivador de investimentos. O Estado brasileiro vai ter que fazer um grande investimento em obras públicas. Precisa ser o indutor desse investimento para que ele motive a iniciativa privada a acreditar que o governo está falando sério. Porque se o governo falar e não acontecer, nenhum empresário vai fazer investimento. Questionado sobre a situação na Venezuela, onde Nicolás Maduro está no poder desde 2012, Lula afirmou que não há presidente insubstituível. Nós vamos tratar a Venezuela com respeito e sempre desejando que a Venezuela seja a mais democrática possível. Eu defendo a alternância de poder, não apenas para mim, eu defendo para a Venezuela também, eu defendo para todos os países. Eu não tenho presidente insubstituível, não existe isso. Agora o Brasil vai tratar a Venezuela com respeito.